O senhor conversou com ele? Sim. Você? Uhum. Qual foi o resultado? Não muito bom. Com você. Estamos indo. Mas ele tá muito preocupado, senhor Kis. Com razão, Renan. Como é que foi na sua época lutar contra os filisteus? Difícil. Muito difícil. Mas Deus foi com o nosso exército naquela época. Ele vai ser com Saul agora. Então? A resposta do profeta é... Eu entendo a sua situação. Estarei com você. Mas preste muita atenção. Para que Deus nos dê a vitória, é imprescindível que você faça exatamente o que eu estou dizendo. Ajunte os seus homens em Gilgal e dentro de sete dias eu me encontrarei com você lá. Eu oferecerei sacrifícios a Deus em preparação pra batalha. Não faça nada até que eu chegue. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Ele nos dará a vitória. Você não está sozinho, Saul. Preparem tudo. Avisem aos soldados. Partimos amanhã cedo. Todos os soldados? Todos. Mas, Saul... Os filisteus estão acampados em Miquimás. Não podemos sair daqui. Abner, você ouviu a mensagem de Samuel. Se quisermos ter qualquer chance nessa guerra, temos que fazer exatamente como ele disse. Perdão, rei Saul, perdão. Mas se eles atacarem enquanto estivermos lá, estando tão perto daqui, e se eles invadirem a cidade? Nós vamos fazer exatamente como o profeta disse. Entenderam? Sim, senhor. Eu vou preparar tudo, então. Vamos. Pode ir. Você fez bem, filho. Vamos. 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 Vamos.